Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E antes da gente ir para a pergunta aqui, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, site, do livro, e-mail, e tem também o apoia-se, que é se você quer dar alguma contribuição, quer apoiar o canal, você acredita nesse trabalho, você quer incentivar, então é uma doação que você pode fazer ao canal de qualquer valor. Olha, gostaria, André, de contribuir, gostaria que esse trabalho continuasse, porque os gastos são reais como em qualquer outro trabalho, então se você puder apoiar com qualquer valor, com qualquer doação, claro, será muito bem-vindo e será muito bem empregado, com certeza. E vamos então à pergunta que foi deixada lá no direct do Instagram, quando eu lancei, perguntas que estariam abertas, perguntas para que a gente pudesse, então, discutir aqui no canal, num novo quadro. E a pergunta dele diz assim, Como tirar uma esperança de voltar, sendo que ela já falou que não quer mais? Então, olha isso, gente. Quantos coraçõezinhos passando por isso, hein? Como tirar uma esperança de voltar, sendo que ela já falou que não quer mais? Olha, meus queridos, minhas lindezas e meus lindezos que estão assistindo agora, essa esperança de voltar, o que eu vou falar agora vai doer um pouquinho no seu coração, mas é necessário isso, sabe? Às vezes é igual arrancar um dente, dói, mas é necessário. Foi necessário aquilo, foi necessário extrair aquilo porque aquilo ali só estava infeccionando. Então, enxergarmos determinadas verdades, elas também são dolorosas, mas se a gente não arranca, e é isso que eu tento fazer aqui no canal, desde o início do canal, quando eu era, né, ainda gravava de forma muito amadora, mas sempre foi esse meu propósito, o propósito de sempre falar a verdade, não ficar massageando, mas muitas vezes eu tinha que ser esse cara que arranca e faz você sentir uma dor, e por isso que tinha gente que, inclusive, começava a assistir o vídeo e ia embora, saía revoltado, porque achava que eu estava desconsiderando a história da pessoa. E nunca foi esse, nunca foi esse meu intuito. O meu intuito é mostrar a realidade. Ela é dolorosa, do que ficar floriano, 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 mas para que você possa encará-la. Você vai sentir dor, mas para que aquilo depois, então, você possa ter qualidade de vida, ao invés de permanecer com uma coisa, igual o exemplo do dente que eu dei, que está ali infeccionado, e que aquilo, vez ou outra, vai te trazer problema, vai te dar febre, e vez ou outra, vai ficar lá latejando, vai te dando aquela dor. Então, muitas vezes, nós precisamos arrancar de uma vez. Essa esperança, meu querido, que você chama de esperança, eu chamo, por sua vez, por isso que eu falo que é algo que talvez vai ser um pouco impactante, é ilusão. Ah, eu tenho uma esperança de que a pessoa vai voltar para mim. A gente se ilude. É ilusão. Quando a gente enxerga que isso é uma ilusão, ilusão é algo que não existe, só existe na nossa cabeça. A esperança, não. Eu tenho esperança de dias melhores. Então, quer dizer, ou seja, seria mais ou menos a diferença de utopia. Utopia, a palavra utopia no senso comum, que a gente fala, ah, mas isso aí é utopia, é algo que não se realiza. Não é? O que é uma utopia? É algo que não se realiza. Tanto que nós temos uma obra do Thomas Moreau, utopia, é a utopia de Thomas Moreau. Ou seja, a utopia no senso comum é algo que não vai se realizar. Para, cara, isso aí é uma utopia. No sentido filosófico, não. No sentido filosófico, algo utópico significa que é algo que está distante, mas que pode ser alcançado. É algo que pode ser alcançado. Utopia no sentido filosófico do termo é isso. É algo que é distante, é difícil, mas que, através das ações, isso pode ser alcançado. Agora, meu querido, o que nós temos aqui? Nós temos aqui ilusão neste sentido. Esperança seria mais ou menos a semelhança da utopia no sentido filosófico. Eu tenho esperança de dias melhores a partir das ações que eu estou fazendo agora. Então, eu espero ganhar mais dinheiro. Por que eu espero ganhar mais dinheiro? Porque eu estou me especializando, eu estou fazendo cursos, eu estou me dedicando. Não é verdade? Uma pessoa que entra, que se dedica na faculdade, é porque ela quer dias melhores. Mas ela quer dias melhores e ela tem a esperança de dias melhores, mas ela está fazendo algo para que esses dias melhores aconteçam. Então, essa é a esperança. Então, ou seja, você vê que esperança está algo que está distante, mas que pode acontecer a partir das ações que eu estou fazendo agora. A ilusão, não. A ilusão é algo que eu crio e só está na minha cabeça e eu desconsidero a realidade. Essa é a grande diferença. Por isso que eu falei que isso pode ser doloroso. Porque faz com que a gente caia daquela nuvem fantasiosa que a gente criou. Meu querido, você, como tirar a esperança de voltar, sendo que ela já falou que não quer mais? Esta é a realidade que você tem. Ela não quer mais. se ela não quer mais, não tem como eu projetar algo. Por quê? Para eu projetar esse algo, seria a partir das ações que estão acontecendo agora. Quais são as ações que estão acontecendo agora? Eu não quero mais. São essas as ações que estão acontecendo agora. Esta é a ação que está acontecendo agora. Eu não quero mais. Não dá mais. Está me entendendo? A hora que eu entendo esta dinâmica, eu começo o processo de libertação. Eu vou caindo desse mundo ilusório que está criado aqui, que é mais conveniente eu criar. É mais conveniente eu acreditar que nós iremos voltar, que nós então seremos felizes, que amanhã ela vai reconhecer o quanto ela me ama e o quanto ela me quer e o quanto ela vai perceber que eu sou o amor da vida dela e ela vai vir e vai se declarar para mim e eu vou cair, vou chorar, chorar, chorar e nós vamos nos abraçar, nós vamos nos beijar e depois finalizaremos com uma linda noite de amor. É mais ou menos isso que a gente coloca dentro da nossa cachola a partir das ilusões e alimentado pelos filmes, alimentado por Hollywood, alimentado pelos romances. Hollywood e os romances têm que trabalhar com isso. Agora, quando a gente entende que isso é ficção, ou seja, isso é ilusão, e isso na vida real e concreta as coisas não funcionam dessa forma e não se desenrolam desse jeito. eu preciso, eu preciso, não é, agir a partir dos dados que eu tenho. E o dado que eu tenho agora, a informação que eu tenho agora é que a pessoa não quer mais. E se a pessoa não quer mais, não tem como eu ficar sustentando esta construção. Porque eu amo por nós dois, não vai haver amor por dois. Eu não consigo amar por dois. Assim como um prédio não consegue ser sustentado em uma única coluna, se ele foi projetado para estar sobre duas colunas, ele foi projetado para estar sobre duas colunas. A hora que uma cai, a hora que uma sai fora, não tem estrutura, uma coluna não aguenta. Por quê? Porque ele foi projetado para ficar sobre duas colunas. Todo relacionamento foi projetado para estar sobre duas vontades. Sobre a vontade de duas pessoas. A vontade livre e o querer de duas pessoas. A hora que uma delas não quer mais, não tem como a outra sustentar. E essa, porque aí, essa construção, ela vira vira uma grande idealização que a gente quer sustentar no mundo dos nossos sonhos e a gente desconsidera que a outra coluna essencial e fundamental para a manutenção dessa construção não existe mais. Então, é doloroso encarar isso, mas é necessário, fundamental vital e vital para o nosso equilíbrio, que assim enxerguemos, porque aí a gente começa o processo de libertação, aí a gente começa o processo onde agora a gente se concentra na nossa coluna e na edificação, portanto, do nosso alicerce, de quem sou eu e de como eu vou conduzir o meu viver a partir de agora. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e é claro, um forte abraço. e é claro,